Olá, em nossa coluna de sustentabilidade vou passar para vocês um pequeno balanço do que aconteceu, de que positivo tiramos e ficamos sobre a conferência do Rio Mais 20. Para muitos, uma decepção. Para todos nós que lá participamos ativamente, de todas as palestras, mas infelizmente não era possível, porque os temas maravilhosos eram todos passados ao mesmo tempo e nós ficávamos muito perdidos, tendo que escolher os melhores temas. Mas eu procurei trazer para vocês do Arquideias o que de melhor houve na conferência do Rio Mais 20. O que as pessoas têm que entender é que todos os tópicos e os projetos que foram expostos no Rio Mais 20, eles foram levados pelas delegações dos países para seus países e continuarão em discussões por um período de três anos e meio, até quando poderemos, em 2015, fazermos um balanço final dizendo que em cada realidade econômica, social dos países participantes, o que de tudo foi discutido no Rio Mais 20 poderá ser colocado em prática ou não. Então, certo é que dois pontos foram de grande importância nesta conferência. Foi a primeira vez que a base da pirâmide foi ouvida dentro de uma conferência da ONU. O PNUMA, que significa Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem sede aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, ouviu, trouxe ONGs, trouxe a população que, infelizmente, a população mais carente é que sofre todos os problemas do descaso dos governantes e que, consequentemente, sofre com a escassez e o uso errado de nossos recursos naturais. Portanto, tivemos o fortalecimento do PNUMA, a ONU ouvindo o que a sociedade tem para dizer com seus representantes e, um ponto importante também, hoje, quando um governante de uma cidade ou de um estado tiver que dar o sim definitivo para uma proposta de um projeto que envolva sustentabilidade, ele terá que ouvir a palavra do PNUMA, ele terá que ouvir a posição dos técnicos, de quem entende. Então, sejam projetos governamentais ou projetos que envolvam políticas públicas privadas. Outro ponto importante que todos vocês ouvirão é a famosa economia verde, que todos já estão acostumados a ouvir, e agora temos a economia azul. O que é a economia azul? É o estudo dos nossos oceanos, que todos sabemos que o oceano, os nossos oceanos, são e sempre foram considerados o celeiro para a humanidade. É de lá que sairá o alimento no futuro, é de lá que sairão, e já estão saindo estudos com várias tecnologias de produção de energia, e que isso podemos até falar para vocês em próximas colunas, como aproveitamento da força, da energia das ondas, dos ventos, enfim. O oceano é um mundo novo, que está descortinando para todos os técnicos, para todos os cientistas, e que pela primeira vez foi colocado lá, na conferência do Rio Mais 20. Fora isso, eu vejo como positivo a grande participação da sociedade, em todos os níveis, era um congraçamento, isto também, eu acredito, porque é o povo brasileiro. Isso eu nunca vi em outro país. O povo brasileiro, como sempre, abraçou a todas as delegações com o nosso carinho e com a nossa receptividade. Isso fez com que esta conferência da ONU fosse especial em todos os sentidos. Além do fato importantíssimo de que ela vai servir como um iPad, como um livro, o iPad que eu tenho em minhas mãos, que servirá como base de estudos. Ela inovou, dando uma nova dimensão ao desenvolvimento sustentado. Hoje, o desenvolvimento sustentável, ele não é só aquele que é estudado por aquele grupo seleto de especialistas e ambientalistas. Não! O Rio Mais 20 trouxe a sociedade para compartilhar de tudo isto com ideias que engrandeceram a discussão. Bom, se foi um fiasco ou não, a minha opinião, como participante ativa, representando o PNUMA, participando junto ao Estado de São Paulo, com a delegação do Estado de São Paulo, é de que isto não aconteceu. Foi para nós o ápice de anos de estudo de trabalho. Conseguimos atingir os nossos objetivos, que era com que a ONU nos ouvisse. E agora temos um muito e largo trabalho pela frente de três anos e meio. Portanto, eu acredito que essas pessoas que criticam são pessoas que não veem o todo, se situam em pequenos setores. E nós, que somos batalhadores e lutamos pela construção sustentável, pela sustentabilidade, não como uma moda, mas como estilo de vida, há mais de 20, 25 anos, entendemos isso como uma pequena vitória. E assim que queremos, degrau a degrau, passo a passo, nós atingiremos o nosso objetivo de um planeta sustentável.